Fala galera, suave, na nave tudo ao certo, deserto, videozinho de hoje é para galera que curte personalização Homescreen KWGT, saiu na Play Store um projeto novo com 40 templates e 5 wallpaper Se ele extrai a cor do wallpaper, fica muito legal, nesse vídeo eu vou mostrar 5 homescreen que eu montei Então tem vários homescreen da hora, vai passar o código de cada projeto do canto, não tem erro Vou mostrar tudo, tudo no passo a passo desse vídeo Ele é um projeto Pro, então eu vou deixar alguns códigos promocionais na descrição do vídeo Vale muito a pena, se você curte personalização, esse projeto vale muito a pena mesmo Você tem que usar um outro aplicativo para ajudar na extração de cor, que eu vou mostrar como que usa também Não só nesse, como vários outros plugins que vai precisar no KWGT Esse aplicativo é a mão na roda, beleza? Então se você não conhece, fica de olho nesse vídeo que está muito legal, beleza? Então bora para o vídeo, perto play! Para começar esse vídeo de personalização, um projeto que acabou de sair na Play Store, muito legal Ele tem 40 projetos e 5 wallpapers, nesse estilo aqui ele extrai a cor do wallpaper Você precisa usar um plugin que é de graça, eu vou mostrar para vocês como que usa, como que configura tudo certinho E eu vou mostrar esses 40 projetos, olha essa homescreen, um projeto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui embaixo Para trocar de wallpaper, ela vai trocar de cor, fica muito legal, vou mostrar para vocês Eu montei 5 homescreens com os wallpapers e eu vou mostrar o projeto de ponta a ponta, muito bacana, beleza? E cada homescreen vai aparecer também no canto o número do projeto para você montar, fazer igual no seu aparelho Então bora para o vídeo? Vou deixar o link na descrição desse aplicativo, ele é free, tá? Então é só baixar, depois que você baixou, você vai clicar em abrir Ele vai pedir para você as permissões, você vai clicar aqui, auto extrair E ele vai pedir uma permissão, você vai dar, depois você vai clicar aqui no wallpaper E ele já vai te dar a paleta de cores Vindo aqui automático, já mudou, ele vai mudar a cor automaticamente Ou, vou até colocar aqui, olha, que é a cor do wallpaper Vou colocar o wallpaper, você vai ver que legal, ele faz isso também, automático Vou colocar isso aqui, aplicar, homescreen, ok Vai aplicar, aplicou Tá vendo que ele tá amarelo, ó, tá aqui Vou desligar a tela Vou desligar a tela E ele mudou a cor Muito bacana, né? Ele vai extrair a cor com aquele aplicativo É sensacional, junto, é lógico, com o projeto desenvolvedor Então fica muito bacana aqui, ó Sensacional, em qualquer wallpaper que você trocar, ele vai fazer esse esquema Ou você pode fazer manual, ou deixar ele automático Quando você apaga a tela e liga a tela, ele já troca Ou você espera um pouquinho E ele já também puxa automaticamente lá a cor Sensacional, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o projeto Lembrando, ele é Pro Vou deixar alguns códigos promocionais na descrição do vídeo Tá muito legal E esse é o projeto que eu falei pra vocês Da Play Store, o link vai estar na descrição Mais alguns códigos promocionais Vale muito a pena Ele tem 40 projetinhos aqui Depois você clicou nele Vai vir aqui, ó Primeiro lá, vamos projetos E aqui, os allpapers A qualidade, então você pode salvar E aplicar, ó Na tela de bloqueio, nas duas Ou só na homescreen, ó Se liga só Muito da hora, cara Ó, a qualidade Sensacional E aqui são os projetos Dia E aqui É o relógio Relógio dia Barra de pesquisa Aqui É uma barra lateral Com nome Muito legal Estilo a tela de bloqueio do Unipus Relógio Relógio Aplicativos Relógio Relógio com dia Redes sociais Aplicativos Redes sociais Data, energia Aqui, busca Aplicativos e calendário Aqui, bateria e aplicativos Aqui Aquele meio Que é sensacional E esse que eu estou usando Nessa homescreen Como eu sei pra vocês Outro relógio Redes sociais Outra barra no meio Com data Hora do certinho Bateria Dia Hora Barra de pesquisa Redes sociais Dia Barra Com notificações Aquela barrinha De Wi-Fi Tudo bonitinho Dia Redes sociais Dia Bem-vindo Bateria Redes sociais Barra de pesquisa Bateria Player de música Barra de pesquisa Também Que é só um risco O símbolo do Google Barra de pesquisa Dia E aqui Símbolo de Wi-Fi Saúde Tudo mais Muito completo Agora eu vou mostrar pra vocês As homescreens que eu montei Que é sensacional E essa é a primeira homescreen Vai passar aqui O código do projeto Código do projeto Código do projeto E o código do projeto Então é um Dois Três Quatro Que eu estou usando aqui Muito legal Vamos à próxima O próximo Também que eu falei Temperatura Wi-Fi E aqui saúde Muito bacana Aqui ó A hora Bateria Redes sociais E aqui um player de música No meio Muito da hora E agora vamos ao próximo E esse é um projetinho Só o único Dia Tudo certinho Aquele que eu falei Que fica no meio É muito legal Eu gosto bastante De template desse estilo aqui Vamos ao próximo E o próximo Também está bem completinho Calendário Tudo certinho Aqui aquela barra de pesquisa No meio Que eu falei Que é muito lindinha E aqui dia E hora Tudo certinho No meio aqui ó Está muito legal Três projetinhos Bem gostosinho Na azeite E vamos ao próximo E o próximo Aquela barra no meio Eu falei Que é muito bacana Tem barra de pesquisa Dia e horário E aqui embaixo Redes sociais Está sensacional Espero que tenham gostado Do videozinho Se gostou Fortalece no joinha Até o próximo videozinho Aperta o play E fui Se cuidem Everybody wants a ride In the water slide Three Four Baby If you're looking For some crazy I'll tell you Everybody's standing In a line For the water slide Um Oh I'll tell you Tchau, tchau.